Em 2022, a cada minuto, aconteceu uma morte em decorrência da AIDS. Foram 630 mil pessoas em todo o mundo. Essas pessoas não precisavam ter morrido. Os medicamentos que suprimem o HIV do corpo são eficazes e salvam vidas. Mas nem todo mundo tem acesso a eles. As desigualdades, a discriminação e o estigma são poderosos em traves. Mas não precisa ser assim. O caminho para acabar com a AIDS existe e já é trilhado por vários países. Precisamos agora que todas as nações do mundo sigam a mesma rota. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL